Eles auxiliam nos cuidados básicos aos pacientes, realizam curativos, aferem sinais vitais, entre outras responsabilidades. Eu estou falando dos técnicos em enfermagem. É um profissional que é necessário na área da enfermagem. E também é um profissional que quando sai do curso, ele já está empregado, já tem um trabalho, já está inserido no mercado do trabalho. Então, onde ele for, no Brasil inteiro, ele vai ter essa oportunidade de trabalhar. Com 40 vagas disponíveis, o curso técnico em enfermagem, oferecido de forma totalmente gratuita no Colégio Estadual de Pato Branco, está com inscrições abertas. A formação tem duração de dois anos. Nós temos aulas teóricas no noturno e aulas práticas, estágio durante o dia. São distribuídos esses estágios desde o primeiro semestre até o quarto semestre. Aí vai aumentando a complexidade das disciplinas conforme vai andando o curso. E o Sione, uma das estudantes do curso técnico em enfermagem, compartilha o motivo que a levou a ingressar no curso. Eu já trabalho há 12 anos na área da saúde, em farmácia hospitalar e materiais consignados. E, diante de tudo isso, eu também queria trabalhar como instrumentação. Aí eu resolvi fazer o curso, né, para trabalhar como instrumentadora mesmo. Para os alunos, o curso representa uma oportunidade de aprendizado e realização pessoal. Lidar com vidas é uma coisa muito gratificante. Não é fácil, porque você estudar, trabalhar, mas é um curso muito gratificante. A professora enfermeira Elisabeth Fiorentin ministra as aulas do curso técnico em enfermagem desde o seu início, há 22 anos. Ela destaca a ampla área de atuação dos profissionais técnicos em enfermagem. O aluno que faz o curso técnico, ele acompanha desde o nascimento até a morte. Então, ele vai prestar todos os cuidados nesse intervalo da vida. Então, em todas as fases da vida do ser humano, o técnico em enfermagem pode estar atuando. Os interessados em se inscrever no curso podem comparecer ao Colégio Estadual de Pato Branco, localizado na rua Argentina, 724, bairro Jardim das Américas. Para mais informações sobre o curso, é necessário entrar em contato pelo telefone via WhatsApp 463224 2483. Os documentos para inscrição incluem RG, CPF, comprovante de conclusão do ensino médio, comprovante de residência, declaração de vacina, declaração de matrícula do terceiro ano do ensino médio ou histórico escolar.